Nós não venceremos esta reforma da Previdência aqui colocada, que é na verdade, já dito por vários, um ajuste fiscal, se não houver uma intensa mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras. Digo isso com muita clareza, porque aqui em Brasília já foi anunciado, existe a presença, já formado de lobby, organizado, de banqueiros e de grandes empresários, que têm interesse na aprovação desta reforma da Previdência, porque dentro desta reforma da Previdência tem algo chamado capitalização, e esta capitalização significa recursos nas mãos dos banqueiros e lucro para esses banqueiros, mas significa também o contrário disto, que é exatamente a recessão econômica, ou seja, a capitalização levará para os bancos um conjunto de recursos de trilhões que não estarão circulando na economia. Interessa aos banqueiros, mas não interessa a economia. E se nós não derrotarmos esta reforma da Previdência, nós teremos no país uma recessão econômica maior do que temos agora, com anúncios absurdos, como fez o ministro Paulo Guedes e agora o presidente Bolsonaro, de retirar reajustes acima da inflação do salário mínimo e fazer um enxugamento na economia brasileira, que tem levado a milhões de desempregos. A reforma da Previdência vai neste sentido e neste aspecto. Por isso o interesse que tem os banqueiros de dizer que aqui colocarão lobby, e nós não vamos, nós deputados, sensibilizarmos os outros deputados que têm já uma aptidão a votar neste tipo de governo que o Bolsonaro está exercendo e fazendo. A única forma de inverter isso é se nós tivermos uma ampla mobilização. Então a minha palavra vai para os trabalhadores e as trabalhadoras que nos escutam, que estão ansiosos nas suas residências, nos seus trabalhos e nas escolas. Estavam aliviados achando que, pelo menos, antes do recesso da Páscoa, do Tiradentes, nós não teríamos aprovação disso na CCJ. A notícia que temos não é boa. É que o governo já está ligando o trator para tentar aprovar até amanhã na Comissão de Constituição e Justiça esta reforma da Previdência aqui na CCJ, sem nenhuma alteração. A palavra que podemos dar aos trabalhadores é que aprendam que não será decidido no convencimento aqui se não houver mobilização social intensa e grande.